Sérgio Moro, ele teve no imaginário popular como herói, chegaram até a fazer estátua para ele e foi uma decepção porque, embora como juiz ele tenha feito algumas coisas boas, não só o Lula ele colocou na cadeia, mas também uma série de bandidos, tanto empresários quanto políticos. Ele não, a Operação Lava Jato, que na verdade ele era um membro, mas depois que ele se tornou ministro ele foi sumindo, sumindo e quando houve toda aquela denúncia contra ele por parte do Greenwald, aquele jornalista norte-americano, através dos hackers que pegaram as mensagens lá que ele estava trocando com os membros da Lava Jato, o presidente Bolsonaro pegou no braço dele, ele estava em queda. Ele estava em queda. O Bolsonaro emprestou a ele todo o seu prestígio, levou ele a estádios de futebol, arriscou levar uma vaia e o povo falou, não, os dois estão juntos, é porque é mentira daqueles caras lá, hackers que roubaram mensagem, jornalista petista que estava divulgando aquilo ali, os hackers estavam com 300 mil reais, foi encontrado, né? Então deve ser mentira, o Bolsonaro está emprestando o prestígio, deve ser coisa séria. E o que ele devolveu, como é que ele devolveu? Foi a primeira acordada que o povo brasileiro teve, eu pelo menos pessoalmente, eu fiquei meio assustado. A primeira oportunidade que ele teve de apunhalar o Bolsonaro, ele fez. Na hora que Bolsonaro precisava de um apoio, como teve do Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, apoiou ele, e não foi na conversa de João Doria, que telefonou para o Paulo Guedes, falou, sai daí que esse cara vai cair, por causa da pandemia. E o Paulo Guedes falou, não, eu estou junto e vamos estar junto nesse governo até o fim. Mas o Moro não. Ele não saiu pela porta da frente. Ele chamou uma coletiva e fez acusações graves contra Bolsonaro, que não se perpetuaram depois, porque o vídeo da reunião onde ele disse que tinha havido algum tipo de crime, na fala de Bolsonaro, o que aconteceu? O vídeo foi colocado na mão dos jornalistas por um juiz do STF, que não precisava ter tornado público o vídeo, mas ele tornou público pensando que a opinião pública ia ficar contra o Jair Bolsonaro. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. O que aconteceu? O povo, através daquele vídeo, de uma reunião que estava sendo gravada e que naquele momento o Bolsonaro não sabia que aquele vídeo viria público, Bolsonaro mostrou toda a sua preocupação com o povo brasileiro, mostrou preocupação com a segurança do povo brasileiro, com a fome e a saúde do povo brasileiro, falou um punhado de palavrão. Gente, quem é que deixa de gostar de um político por causa de palavrão? Se fosse assim, Lula nunca teria sido eleito. Então, Sérgio Moro, depois disso, não acabou não. Ele foi contratado por uma empresa que tem entre seus clientes a Odebrecht, uma empreiteira que Sérgio Moro colocou seus diretores na cadeia por lavagem de dinheiro, falcatruas durante o governo do PT. Lula e Dilma. Então, é uma vergonha Sérgio Moro hoje querer ser candidato a alguma coisa. Perfeita colocação. Perfeita colocação. E eu digo aqui, isso que o Azambu já falou, eu vou traduzir numa simplória frase. Ah, ele traiu o presidente, não tem chance de nada, ninguém vai votar nele. Olha, eu conheço uma pessoa que foi presa, conheço outra que participou de atentados contra militares, envolvida inclusive no grande esquema aí, que resultou no ceifar da vida de um militar. Foi casado, inclusive, com um traficante internacional de armas, de drogas e virou presidente da república.